Eu tava sempre com força segurando o meu mundo E salva, salva a mensagem que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível algum dia conquistar E aí, senhoras e senhores, beleza? E aí, senhoras e senhores, é esse aqui, então falando é o Sr. Pedro e o pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, galera, vamos jogar aqui um minigame novo Que lançou aqui no Hypixel, que se chama The Bridge Sim, galera, Batalha da Ponte, alguma coisa assim, sei lá, não sei Mas, mano, vamos jogar esse minigame, é muito fera Vocês vão entender como que ele funciona ao longo do minigame que eu vou mostrar pra vocês Então deixa muito like nesse vídeo, se inscreve no canal Tamo chegando a 2 milhões de inscritos, então manda o canal pra geral E aí na descrição tem minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter Se você me seguir, eu vou lá curtir uma foto sua, beleza? Então é nóis, vamos pra partida e partiu! E seguam nas redes sociais, mano, é muito importante, fui! Bom, galera, mano, beleza, vai começar aqui a partida Vamos ver como é que vai ser isso aqui e tudo mais, mano Primeira vez que eu vou jogar isso aqui, tipo, de verdade, assim, sei lá Porque eu só jogo meio que zoando, né, porque eu não sei jogar isso aqui direito Bom, vamos que vamos, mano, vamos que vamos O que a gente tem que fazer, basicamente, mano, pular no portal da pessoa, né, véi? Isso é muito complicado mesmo, né? Mais um que vamos Olá, amigão Eu já não gostei de você, cara Calma Boa, fui! Ai! Ih! Consegui o primeiro ponto pular, mano! Gigi! Mano, tipo assim, a gente tem que pular no portal do cara, basicamente assim Pra gente conseguir fazer um ponto E, mano, isso aqui é muito da hora, véi, juro Calma aí Vem, você não é homem, né? Hum, hum Morre, morre, morri Matei Matei e morri Boa, GG, mano Muito, muito GG mesmo Bom, é o seguinte Ele tá lá Merda Ih, cara Moscou, amigão Uhul! Dois pontos, mano 2 barra 5, véi GG Muito bom mesmo Vamos que vamos, então, agora aqui, ó Olha lá Olha lá Ah, amigão Calma Calma Eu vou trapar esse cara aqui, mano Não vou Duro que ia fazer ponto Nossa, eu não fiz, mano Eu jogo muito, juro Calma Amassante de tudo, galera Viu? Mano, muito épico, véi Calma Espera Ui Não Derrubei Nossa, ainda derrubei GG, mano GG, GG Cara, é muito épico esse miniguel Você tem que usar muita estratégia Tipo assim, mano Não é só você ir reto, tá ligado, mano? O bagulho é mais por onde, né, mano? Ih Ih Tchau Boa, mano 3 barra 5 De ponto A gente tem que fazer 5 pontos Pra conseguir vencer E, mano, vamos aqui Vamos, então Deixa eu vir pra cá Já vou ganhar de primeira Será, mano? Tomara, véi Tomara Gods Gods Boa, calma Pera aí Calma, calma Boa, galera Vamos Boa Boa, GG Uou Uou Não Eu não acredito Mano, que ódio Ele se matou pra mim não fazer o ponto, véi Filha da mãe Não, 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 não Toma Nossa, só toma Essa flechada maluca, parça Boa, calma Pera Não Pera Fui Eu não ligo Eu fui Vai 4 barra 5 Mano, ruim Ah, o cara regou Ele saiu da partida Mas, mano, não conseguimos aqui fazer Velho Muito ponto Vamos, então, jogar mais uma partida aqui Será que já vai automático? Não sei Mano, é a primeira vez no saquinho Então, eu joguei bem pra caramba, mano Acho que eu joguei muito, muito bem Vamos ver Boa, vai começar Ó, isso aqui já é outro mapa, mano Aqui já é outro mapa E, mano Eu espero não pegar um cara bem bom aqui Porque super Ah, muito legal Muito obrigado aí por ter saído aí do jogo e tal Mas, vamos que vamos, galera Não esquece do like nesse vídeo Porque é muito importante mesmo O seu like O seu comentário O seu comentário Me segue também nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter E, mano, vai começar aqui Vai começar aqui a paradona A paradona Mano, tô frenético, moleque Bom, vamos que vamos E aí, irmão Ô, se você for Hum Tá meio estranho Esse jeito você coloca bloco, hein, parça Não é assim que a parada funciona aqui não, irmão Que o bagulho vem mais por onde Derrubei Pelo menos eu derrubei ele e GG Mano, esse cara aqui parece que vai ser um pouco mais tenso, velho Um poquito, 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 poquito GG, matei Calma Boa, vamos Pera GG Primeiro ponto Senhor Pedro, mano Win Boa A gente tem que fazer mais quatro pontos E, mano, a gente vai conseguir Ganhar dele Vamos que vamos Toma Ah, errei Que merda Boa, matei Toma, amigão Isso Volta pra trás aí Boa Boa, cara Não tô gostando muito de você, não, amigão Fechou Boa, vamos Vamos Ah, mano Aí é sacanei, bolsa, hein, cara Aí é muito sacanei, bolsa Tá ligado? Você fica me jogando no Void, assim, tudo mais Isso já não é uma coisa muito Muito amigável, né Bom, beleza Matei Falou pra você Bom, fechou Vamos que vamos Boa, galera Calma Hum Hum, hum Ih, ih Que isso? Mas com os vovos, moleque Consegui aqui Mano, mais um ponto Vamos aqui, vamos então Caraca, velho Muito legal esse vídeo aqui, velho Juro, deixa muito like nesse vídeo Bom, calma Ih, tá ali, ali Hum, hum, hum Mano, bom que nasce rápido, né, velho Então, tipo assim Não tem tempo do cara meio que se aproveitar de você, né Bom Calma aí GG, mano GG Nelson Eu digo Rose Será que eu tenho... Ó, eu já reparei nesse cara aqui No único jeito de levar ele Eu tenho que jogar ele pra frente, tá ligado? Eu jogando ele pra frente, mano É GG, velho É muito GG Boa Isso Isso, senhor Pedro Vamos Isso aí, moleque Vamos que vamos Não, não Não Boa Tchau Vamos, moleque 3 barra 5 Vamos que vamos fazer mais 2 pontos aqui E a gente ganha dele Muito bom, mano Juro que eu tô com muito peso nesse game, cara Pera aí Aí Oi, amigão Boa, matei? Boa É o único jeito, mano Lembrando vocês Merda Que merda Pera aí Deixa eu comer isso aqui, ó Massão douradinha Só pra ficar meio pá E tudo mais Calma aí Mano Você não vai tacar arco e flecha em mim aqui, né, mano Ah, não, 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 não Que droga, velho Essa ponte maldita Mano, mas olha o jeito que tá a ponte aqui já, velho Tá tipo um bagulho muito autodestrutivo Isso aqui, né Calma aí Boa, matei Fechou Tormão Só pra você já caindo ali Pra você ficar meio que esperto E saber Que a vida não é assim não, parça A vida é ponto pro ser Pedro, GG Mano Ele vazou left game, né Porque quando chega no quarto Acho que a galera já fala assim Mano Já vou perder pro filho de uma mãe Então eu já vou pra outra, hein, mano GG Ganhou mais um aqui Vamos esperar agora o próximo oponente Mano Gostei muito desse minigame Deixa muito like nesse vídeo Muito épico esse minigame de PVP Ih Partiu, né Partiu Oi, tudo bom Ih, cara Tem um nick de ser bom, hein, velho Será que eu não vou perder nenhuma, mano Diretão assim Tudo mais Não sei, não sei, não sei, não sei Oi, tudo bom É, espero que esse cara jogue bem mal, cara Mas bem mal mesmo Mano Juro, de verdade Galera Deixa muito like, hein, velho Muito like mesmo Bom Ok Toma Boa Tá, vamos ver É, ele tem cara de quem joga bem Ah, morri, velho Pera Tá, ele joga bem Esse é o problema Mas matei Matei e morri Boa, GG Ok Mano Será que esse cara aqui vai ser difícil Boa, matei GG Vamos Toma Mano, esse cara tá tenso Eu juro que esse cara tá muito tenso Tá um matando o outro, tá ligado Tipo uma guerra infinita Tipo Marvel, tá ligado Bom, calma aí GG Uh, não Não Filho da mãe Te odeio muito Por tudo, cara Tá, reparamos que esse cara aqui já é um cara meio noob, né, mano Já é um cara meio que sabichão aqui do bagulho E não é algo que eu queria encontrar aqui agora nesse momento, né, mano Mas eu consegui um ponto Oh, killer Tchau, 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 tchau Tchucu, 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 tchucu Bom, GG Beleza Vamos que vamos então Mano, esse menininho me dá muita aflição, tá ligado, mano Fico nervoso, velho Juro, calma aí Pera Ah, morri Calma Deixa eu me matar, vai Putz, ele morreu What the fuck Ele não fez ponto não, velho Tipo, que isso, mano Pera Ô, mano Aí é covardia, hein, cara Nossa, aí é muita covardia, mano É muita covardia você ficar se tampando, tá ligado Você tem que vir aqui assim, ó E, mano, jogar o PVP, irmão O PVP que é o PVP, mano Tá ligado Você tem que ser o PVP Nelsons É o PVP que é o PVP Nelsons Bom, beleza GG Calma Mano, que cara insuportável, juro Por tudo Pera Calma aí Ai, ai Hum Não Calma Não vi Que bom Consegui Dois Mano do céu, juro Tá muito desse, cara Esse vídeo tem que ter muito like nesse vídeo Juro Calma Droga Ele é bom Ele é um guerreiro forte E bem formidável Bom, beleza Vamos que vamos E eu não vou desistir desse cara Eu vou ganhar Nossa, ele joga bem agora Jogou bem Calma Mas não o suficiente Pra vencer de mim Boa Beleza Vida Vida recuperada E a sua morte Chegando Calma Droga Velho Ele caiu também Mas pelo menos ele tava caindo junto comigo Então isso é muito bom Porque tipo Mano É GG Nelson Tá ligado Muito Nelsons E aí, irmão Ah, mano Que ódio Velho Já tô com 14 kills Tá ligado Que eu já matei esse cara 14 vezes Tá, eu não sei quantas vezes ele me matou Mas Ele é muito chato Juro Pera Calma aí Boa, galera Ah, mano Eu não acredito nisso, véi Esse cara é tipo imortal, véi Juro Acertei Vou comer isso aqui, ó Pra ficar só a ver Ah Não Aí já te odiei, cara Aí já não tô gostando muito de você, irmão Ai Toma Droga Calma Boa Calma Não Não Eu te odeio, mano Juro que eu odeio esse cara Pera aí Ô, amigão Não Não Calma Pera Mano, eu vou conseguir Não Não Que droga, velho Eu quase consegui fazer uma mitagem ali, véi Juro Galera Se vocês querem mais minigame aqui no canal Comenta aí Dá pra jogar tipo em dupla Ou um time e tudo mais Eu vou jogar com bastante gente Então é um bagulho bem da hora Bem Frenéticos Vocês perceberam GG Mano, GG GG, GG, GG Eu tenho que tentar fazer mais dois pontos Se eu ganho Mano Sei lá o que ele tá falando, véi Ele tá falando uma coisa no chat ali Que eu não tô entendendo aquele cara Mano, vamos que vamos Pera Ah, mano Que ódio desse moleque Vamos, 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 vamos Tantantantam Tantantantam Boa, galera Vamos Calma Isso Isso é muito formidável Não, não, não Merda, cara Eu odeio você, velho Eu odeio esse moleque Juro por tudo Pera Sai da minha vida Sai da minha casa Sai do meu muro Tá ligado Aqueles caras bem revolts Calma aí Obrigado Não Mitei, mitei Juro Eu sou muito bom nesse jogo Meu Deus Do céu Eu sou o rei desse jogo Eu não tô brincando Lucky bastard Sorte Não sei o que Ah, meu irmão Aqui não tem sorte não, mano Aqui é habilidade Calma aí Toma Vai, desiste logo, cara Pera Derrubei Contei uma kill Mas já matou esse cara 25 vezes Não sei quanto ele matou Mas A gente tá num número de kills aí, mano Bem formidations, né, mano Calma aí Pera E Obrigado pelo impulso Vai, moleque GG, galera Conseguimos aqui vencer E, mano Velho Perfeito Ganhamos todas de primeira, velho Nenhuma a gente perdeu Mas, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Foi um novo minigame Que eu quero mostrar pra vocês Aqui de BRP The Bridge Que ele chama The Bridge, né The Bridge The Bridge É a ponte Alguma coisa assim, não sei Mas é isso Deixa muito like nesse vídeo Se inscreve no canal Que é muito importante Mano, também tem Tem mais um sucesso na descrição Segue no Facebook, Twitter Segue lá que é muito importante E é nóis Manda o canal pra todo mundo Tamo chegando a 2 milhões de inscritos E é nóis, galera Hoje aí teve vídeo 7 horas E depois 1 e meia da tarde Então não percam o vídeo Teres por dia 1 e meia, 7 e 9 da noite Até amanhã Até o próximo vídeo Deixa muito like Se vocês querem mais minigame Comenta aí o que vocês acharam do minigame Falou e tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau